A Arquitetura Mundial Mas com acesso a cultura para pessoas menos privilegiadas, a arquitetura dá uma pequena contribuição. A Arquitetura Mundial 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 E depois... eu vou me juntar à eles. Obrigado muito, eu estou muito feliz. Demão, mais mais estudantes no público. Miuj, o que você acha que você pode contribuir quando trabalha no Beijing? Você aprende a acreditar no cliente, e o cliente especialmente... E na música, vocês também são considerados de olhos na rua. Agradecer a presença de todos. E com vocês, um dos maiores nomes da arquitetura mundial contemporânea, Mr. Jax Herzog. Senhoras e senhores, eu gostaria de agradecer pela convite e para o Cottbus que nós usamos. O Romanticismo está na base e, estranhomente, mesmo se você usar... Eu queria chamar de volta o Lele. Eu estou muito feliz de participar desse evento. É uma coisa tão bem organizada nesse auditório belíssimo do Mestre Oscar Niemeyer. O Lina também foi o mesmo processo. E durante esse período, então, o Garcia. Eu sou o José Hugo Carrey Ryan. É verdadeir que eu passei muita vida em aqui... nos deu um artífice que construiu um dos empregos que completamente rethought a relação entre eles. A CIDADE NO BRASIL